Olá cachopas, aqui é a Filipa, são novas no meu canal, eu sou a Filipa e vou ligo vídeos duas vezes por semana de maquilhagem, beleza, estilo vida, whatever. Se ainda não estão subscritas, não se esqueçam de subscrever ao meu canal para serem notificadas sempre que eu publico um vídeo, sim, coiso, subscrevam lá em baixo. Há uns dias recebi um pedido para fazer o tutorial deste look de olhos encontrado no site da Lancome, cá estou eu a trazer-vos os vossos pedidos, eu vou meter uma imagem em grande coisa para vocês verem bem qual é o look, isto é uma recriação, obviamente. Este é o look final, só para verem quanto eu gosto de vocês, eu estava muito divertida ao ler a minha ponto dos sonhos, mas mesmo muito, tanto que eu comecei a gravar este vídeo super tarde, porque não me apetecia largar o livro e larguei para vir gravar. Eu larguei um livro para vos gravar um tutorial de maquilhagem, só para verem o esforço que eu fiz. Como podem ver, eu sou um amor e tento fazer tudo o que vocês me pedem, a sorte é que eu, no dia que vocês verem este vídeo, eu já vou ter acabado de ler o livro. É a vossa sorte, é eu já ter acabado de ler este livro quando este vídeo sair. Aham, eu já vou ter lido e vocês não vão ter visto. Então, se também querem saber como é que este tutorial de maquilhagem se faz, assim, cor de rosa, com lilás e coisa, até meti eyeliner hoje, só por aí, eyeliner, vocês devem ver, atentamente. Por isso, continuem a ver e, nos entretantos, eu vou-me juntar ao meu povinho do Snapchat, a limpar todo este estendal que eu fiz aqui para gravar o vídeo. Por isso, se não me seguem no Snapchat, eu sou Filipe M. Garcia e venham arrumar comigo o meu quarto, porque ele está numa desgraça. Não é uma desgraça muito grande. Sim, ajudem-me, por favor. Venham ao meu socorro. Bora lá começar com isto, para eu poder continuar a ler. De primer vou usar o Porefessional da Benefit. Ele ajuda a reduzir visivelmente os poros. Eu, apesar de não usar muito nos vídeos, eu gosto bastante deste primer. Agora, de base, vou usar a Lock It da Kat Von D, na cor Lights, 48, com uma gotinha de óleo. Eu já vos disse que tenho andado a gostar muito de usar óleo com as bases matte. Esta é uma base matte própria para peles oleosas. Eu misturo bem aqui a base com o óleo na mão. Se tiverem um daqueles vidrinhos próprios para misturar bases, também o podem fazer. Mas eu não tenho, por isso utilizo a minha mão. E quando acabar de gravar, vou estar toda suja por todos os cantos, né? Mas tirando isso, beleza. Eu esta base gosto de meter assim na cara e depois utilizar um pincel para esvater bem. Eu meti imensa base na cara, mas não se preocupem que isto vai já ficar direito. Esta é uma base de alta, ou é alta cobertura. Acho que até é formulada para esconder tatuagens. Por isso, vamos lá camuflar aqui tudo. Depois vou voltar ao meu Fit Me da Maybelline para corretor. Eu, em cima das espinhas, gosto mais de esfumar o corretor com os dedos, em vez de ser com a Beauty Blender. Mas em tudo o resto, gosto mais de usar a Beauty Blender. Agora para fixar tudo, vou usar o meu pó do costume, mas desta vez com um pincel super fofo, só o que me apetece. Para bronzer vou utilizar este, é o Maxi Delight Bronzer da Peugeot, na cor 1. E este é um bronzer autêntico, isto não dá para fazer contorno, porque é muito claro. Um bocadinho pouco para o alaranjado, tem uns brilhos. Não é brilhante, mas tem umas mini partículas que dão brilho e iluminação à pele, por isso. E tem um cheirinho super agradável. E depois vou metendo mais ou menos produto, dependendo do aspecto final que querem ficar. Também vou bronzear aqui no pescoço, que eu estou a precisar seriamente de fazer autobronzeador, vai ser hoje à noite. Vai ser hoje à noite. Agora vamos para o blush, vou pegar neste daqui, que é o Mosaic Blush, na cor 3, Luminous Baby Pink. Como a cor dos olhos vai ser a cor de rosa, quero também usar o rosa como blush. Eu por algum motivo tenho o trauma de carregar um bocadinho com o blush e depois tirar um bocado com o pincel do pó. Vocês podem, à partida, não carregar tanto com o blush, não é? E agora estou com o iluminador, não é? Estou a esquecer-me de fazer a legenda, mas estou com o iluminador, o Mery Luminizer, como podem ver. Aqui pela minha mão. Podem também iluminar aqui, assim, a parte superior das têmporas. Eu nunca gosto de meter muito produto, por isso normalmente uso o resto que está no pincel. E depois também gosto sempre de passar outra vez com o pincel, para misturar o blush e o iluminador, para dar um toque mais natural. Eu tenho sempre o hábito de começar primeiro pela cara, mas se vocês ainda não tiverem muita prática com sombras, até é melhor começarem primeiro com as sombras e só depois é que tratam da cara. Mas eu, isto já é um disco, eu começo a fazer e faço sempre da mesma maneira. Vou trocando os produtos, mas os passos para a minha cara são sempre da mesma maneira, só depois chego aos olhos, depois de já ter a cara toda pronta, chego aos olhos e penso, ah, o que é que nós vamos inventar hoje? Segundo o loop da imagem, as sobrancelhas estavam muito naturais, em que só estavam basicamente preenchidas uns pelinhos, para preencher um bocadinho mais, por isso não faço uma sobrancelha muito forte, mas sim uns pequenos tracinhos, só mesmo a imitar os pelos. Eu basicamente tenho sempre que preencher esta curvinha aqui em cima, por isso eu preencho no seguimento normal dos meus pelos, que é para baixo, naquela curvinha, e depois tudo o resto são pequenos tracinhos para cima, aqui no meio é para cima, e depois aqui começam a fazer para o lado. Bora lá para os olhos, e vou pegar aqui no meu telemóvel, para ter a fotografia aqui ao meu lado. Vamos começar pelo primer de olhos, se eu fizer a mínima ideia onde é que eu o pus, e se eu o trouxe para aqui sequer, cá está, hoje vou usar este da Kiko, é o Pearly Eye Base, e este tem um bocado de brilhos, mas eles também têm uma versão sem brilho. Há quem coloque o primer de olhos com um pincel, mas eu não tenho nenhum pincel que possa basicamente ceder para essa função, então utilize com as minhas dedinhas. Com cuidado de meter em toda a zona que vamos aplicar sombras, e como vamos aplicar também aqui lilás por baixo, vou ter cuidado para também ter esta parte com o primer. A parte chata de usar primers com brilhos, é que depois nesta parte, se passar um bocadinho para baixo demais, depois fico com brilhos em zonas da cara que não era suposto. Vou passar a sombra Stark, aqui da Gwen Stefani, da paleta Gwen Stefani para a Urban Decay, só assim para fixar bem o primer de sombra. Agora sim, vamos mesmo para o look em si. Como pediram para fazer este look e eu não tinha as cores, basicamente a cor, eu fui comprar esta sombra de propósito, é da Kiko, é das Eye Pigment, que podem ser usadas quer secas, quer melhor, úmidas, é a cor 53, que ela é um rosinha, ela tem um bocadinho de brilho, mas não é brilhante, não é brilhante, brilhante, como normalmente eu meto as sombras na pele toda. Eu comprei a de propósito para este tutorial, eu já estive a experimentar, obviamente, mas ainda não tentei úmido. Assim, neste pincel, que é o que eu normalmente uso, vamos aplicar aqui neste V externo. Vou aumentar o zoom. Ok, aqui assim no V externo, e depois vai puxando pelo côncavo, até à parte interna. Mas mesmo só com os restos, não querem que a parte interna fique tão luminosa. Como a sombra na imagem parece até dar uns reflexos mais vermelhos, vocês podem pegar numa sombra completamente vermelha, como imagina esta aqui, que é a 21, e juntar as duas sombras, de maneira a torná-la um bocado mais avermelhada. Podem sempre pegar ou num bocado de fita cola, ou então num post-it, e meterem aqui, para fazer a direção que querem seguir. A maneira mais fácil de fazerem o V é, primeiro, fazerem a parte que sobe, e depois puxarem para dentro, quando chegarem ao côncavo. Como este pincel é muito grosso e fofo, vocês podem ver que ele não é daqueles que fazem mesmo o cut crease, o cortar ali o côncavo. Fui pegar aqui no Nostark, outra vez, e neste pincel, e limpar a parte de baixo do cor-de-rosa, porque eu agora vou utilizar uma cor bastante clara, por isso precisava que aquela parte estivesse limpa, daquele cor-de-rosa. Com o meu pincel chato, vou fazer-lhe spray com o All Nighter, para que as sombras fixem melhor ao olho, e fiquem mais vibrantes também. Eu vou utilizar aqui a Steady, tamanho desta paleta. O truque, quando chegam ali, é terem cuidado para fazer aquele triângulo, com esta sombra, por isso, deixem, e fazem aí para dentro. A inclinação que vão ter aqui, vai depender do que vocês quiserem. Agora vou pegar, assim, neste pincel, e outra vez, com a mesma, vou acentuar ali um bocadinho, um bocadinho de crease, mas pouquinho. Agora, com a skin, vou limpar a parte de baixo do arco da cebrancelha, e um bocado de cor-de-rosa, para esfumar melhor. Agora vou voltar a acentuar um bocadinho, ali o cor-de-rosa. Agora vamos fazer a parte do risco, com este lápis da Kiko, na cor 100, e fazer tracinhos pequeninhos, o mais junto à linha das pestanas possível, mantê-los mesmo muito fininhos, quase nada na parte de dentro, um bocadinho mais grosso na parte de fora, mas mesmo muito pouco. Se tiverem pouca prática, até façam com um pincel destes, destes, com sombra preta, em vez de ser com um lápis. Ok, e não arrastem a linha para além do final do olho. E depois de terem a linha toda feita, abandonem a linha, porque a probabilidade de fazerem as neiras depois dela estar toda feita, é sempre muito grande. Agora, para a parte de baixo, vou utilizar uma mistura da Romantic Eyes, da Too Faced, aqui do First Dance, que é um lilás, com este lilás, da Sleek, da Ivy Vine, Ultra Matte. Tenta manter o mais próximo possível da linha de água. Vou pegar na Soulmates, também da Romantic Eyes, e passar com o pincel lápis. Agora vamos curvar as maravilhosas pestanas. Já que esta foto foi encontrada no Instagram da Lancome, eu achei que era bonito usar algum produto da Lancome. Então, cá está a minha grandiosa da Lancome. Então, os olhos já estão prontíssimos, por isso vamos passar para os lábios. Para começar, vou usar este lápis da Sephora, na cor 3. Agora a questão é, que cor de lábios é que vos apetece usar? Apetece-vos um nude. Podem usar assim o nude. Se quiserem ficar um bocadinho mais a fazer, andar com os olhos, antes, o Rosa Choque. Este da Bourjois, da Rouge Edition, a cor 7. Cá está a segunda opção. Mas, se vos tiver mesmo a dar para a Louquice, por que não, um Ambré com o número 32. Para isso é melhor meterem um bocadinho de papel. para remover o cor de rosa e depois aplicarem este no centro. E ficam assim com o centro do lábio mais clarinho e o exterior mais rosa choque. Para terem a certeza que fica mesmo super bem as cores misturadas, pegam num pincel de lábios e misturam assim os cantos da cor. Uma vez que são cores muito fortes. Então, com as roupas jeitosas e cor de rosa, o que é que acharam deste tutorial de maquilhagem? Não se esqueçam de me dizer nos comentários. Se tiverem outras sugestões de looks para eu fazer, também não se esqueçam de me dizer em qualquer uma das redes sociais. Já sabem, sou o TimeForPriming. Em todas elas, exceto o Snapchat, que sou o Filipe M. Garcia e agora estou a borrar por causa da chuva. Yey! Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer gosto porque ajuda-me imenso a saber o que é que são as coisas que vocês preferem que eu traga para o canal. Se ainda não estão subscritas, não se esqueçam de se inscrever para receberem notificações de todos os meus vídeos. E vemo-nos no próximo vídeo. Já sabem, eu publico todas as quintas e domingos, por isso, até quinta-feira. tchau! 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 Tchau!